Olá, estamos começando agora no 18.2 e no canal do YouTube da TV Câmara o programa Fala Pré-Candidato. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições municipais de 2024, que neste ano elegerá 21 vereadores por ocupar cadeiras aqui no Parlamento Municipal e também os representantes do Executivo, Prefeito e Vice-Prefeito, com o objetivo de apresentar aquelas pré-candidaturas, que até a presente data foram previamente oficializadas, junto à mídia e com falas dos próprios envolvidos nas redes sociais, iremos entrevistar os pré-candidatos à Prefeitura. Neste programa, conversaremos com o pré-candidato à Prefeitura Valdeci Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. O formato desse programa será igual para todos. Elencaremos 21 temas, em que os convidados terão até 2 minutos para responder cada tópico. Caso o pré-candidato não utilize todo esse tempo disponível, esse não será acumulativo. Caso seja ultrapassado os 2 minutos, o microfone será desligado. O senhor está de acordo? De acordo. Então, vamos começar. O senhor tem um minuto para falar quem é Valdeci Oliveira, né? E já aproveitamos para agradecer a sua participação, por ter aceito o nosso convite, né? Para participar do programa Fala Pré-Candidato. Obrigado, Camila. Eu sou Valdeci Oliveira, né? Fui metalúrgico, presidente do Sindicato Metalúrgico, da Ação Comunitária da Vila São João. Fui vereador em 88, reeleito mais votado em 92. Fui deputado federal 2 mandato. Tive o grande privilégio de ser prefeito, 8 anos de Santa Maria, o primeiro prefeito reeleito da história da cidade. Estou hoje no meu quarto mandato como deputado estadual. Nesse período, tive também a grande honra de ser presidente do Parlamento Gaúcho. Por cinco dias, acabei também sendo governador do estado. Sou metalúrgico de profissão, né? Sou soldador. Tenho muito orgulho, trabalhei no comércio, fui agricultor. E estou nessa caminhada exatamente para cumprir com muita tranquilidade a boa política. E é para isso que eu estou me colocando à disposição para o povo de Santa Maria me avaliar no dia 6 de outubro. Então, vamos para os temas, né? O nosso primeiro tema, que o senhor tem até dois minutos para discorrer, é acessibilidade. Primeiro é dizer que o Brasil hoje tem em torno de 7% da sua população, conforme o IBGE, de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física, visual, várias outras possibilidades. E eu acho que nós precisamos, a partir disso, ter políticas públicas de inclusão e não dar apenas só de discurso, políticas públicas que possam realmente tratar desse tema. E aqui em Santa Maria, se a gente começar, certamente tem várias questões, mas não tem como nós falar de acessibilidade sem pensar nas calçadas da cidade. Nós temos hoje uma cidade que tem calçadas com muita dificuldade. Nós precisamos trabalhar muito essa área, é muito importante. Aliás, foi no meu governo como prefeito que nós tivemos os primeiros ônibus com acessibilidade nessa cidade. E nós queremos, neste novo período, se assim for o desejo, logicamente, do povo dessa cidade, de nós ter 100% da frota de transporte coletivo com acessibilidade. Nós temos que fazer um grande debate com todas as entidades vinculadas a esse tema, para que nós possamos ter um grande projeto municipal discutido com as entidades, discutido com as nossas universidades, que a gente precisa cumprir e usar muito a nossa universidade como um papel importante do ponto de vista técnico, científico. E há uma capacidade muito grande para isso. E, logicamente, nós precisamos ter os prédios da prefeitura todos com acessibilidade, porque nós temos que dar exemplo. Se nós vamos cobrar da sociedade, nós precisamos dar esse exemplo. Então, calçadas, transporte coletivo e a questão dos prédios, tem que ser todos eles com acessibilidade e criar um grande plano municipal de acessibilidade junto com as entidades e com a nossa universidade. O próximo tema pré-candidato é agricultura e agronegócio. O que o senhor tem de propostas nessas áreas? Primeiro, eu tenho muita tranquilidade. Quando eu assumi a prefeitura em 2001, Santa Maria tinha apenas um trator no interior à disposição dos nossos agricultores. Nós garantimos, no período de prefeito, dez equipes montadas com todo tipo de equipamento para o nosso interior, dez patrulhas agrícolas. Isso foi muito importante. Nós criamos, naquela oportunidade, a Cressol, a Cope Cedro, a Feira da Agricultura Familiar, que até hoje ela é uma referência. Nós criamos o sistema municipal de inspeção, que era importante para aquela questão. Então, essas coisas que nós fizemos, elas nos dão tranquilidade para que daqui para frente a gente possa aperfeiçoar e melhorar. Nós temos que dialogar permanentemente com o pequeno, com o médio, com o grande, porque nós temos que ter certeza e a importância de que a agricultura familiar é aquela que traz a comida de qualidade para a nossa mesa, para a mesa do povo trabalhador. Então, esse é um debate que a gente tem que permanentemente fazer. construir, melhorar e ampliar as feiras da nossa cidade, qualificar as feiras, dar condição de que nós tenhamos, por exemplo, uma questão muito importante para a agricultura, é a questão das estradas do interior. Nós temos que ter equipes permanentes no interior, nas estradas, com orçamento destinado para esse setor, desmembrando do setor de obras da cidade, para poder dar condição. Às vezes a gente sempre diz que o agricultor, ele precisa de muita coisa, mas tendo boas estradas, já é um grande caminho. É claro que a gente tem que olhar a questão da saúde, da educação, da cultura, do lazer, quer dizer, não é porque as pessoas são do interior que não tem que ter esse valor. Então, ampliar cada vez o meu diálogo, com o pequeno, com o médio, com o grande, essa tem que ser a nossa prioridade. A agricultura familiar e agrodegócio, não são contraditórias, são complementares. Nosso próximo tema é autarquias e empresas públicas. O senhor tem até dois minutos para falar sobre esses temas. É, por incrível que pareça, quase todos os pontos a gente tem uma referência naquilo que nós já passamos, porque eu tinha o grande orgulho de ter sido prefeito oito anos, né? E as duas únicas autarquias que tem na cidade de hoje foram criadas por mim, né? O IPLAN, que no início, na verdade, quando nós criamos ele, era escritório da cidade, mas antes de nós criar o escritório da cidade, eu encaminhei e foi a Curitiba, ou então o meu vice-prefeito na época, Werner Rempel, e o meu secretário, que era o Wilson Serro, foram a Curitiba conhecer o IPUC da Curitiba, para que toda aquela experiência grandiosa, referência hoje mundial que é Curitiba, nós pudéssemos trazer para Santa Maria. E de lá eles vieram com todas as ideias, nós implementamos aqui na época o histórico da cidade, hoje o IPLAN, que é fundamental para o planejamento estratégico da cidade. E uma cidade sem planejamento, ela não tem condição de garantir políticas públicas de qualidade. A mesma questão foi com a questão do IPASP, que é dos servidores. Nós acabamos criando o IPASP, importante, sei que tem algumas dificuldades, mas certamente nós teremos daqui para frente, se assim for garantida a nossa possibilidade de eleição, nós ter uma mesa de discussão permanente sobre a melhoria, a ampliação, a qualificação, tanto do IPLAN quanto do IPASP, dialogando com os servidores, valorizando os servidores, porque tanto um quanto o outro, ele só vai ter um bom funcionamento se nós tiver servidores de qualidade, engajados na causa, e nós temos quadro muito qualificado, e o planejamento de uma cidade precisa ser cada vez mais ajustado do ponto de vista ambiental, econômico, cultural. Então o IPLAN e o IPASP eram reforçados, e se for necessário, aprofundados ainda mais, para garantir um serviço de qualidade para a nossa cidade. Pré-candidato, o quarto tema é um tema muito caro para a cidade, que é cultura. O que o senhor tem a desenvolver nessa área? Dois minutos. Santa Maria sempre foi considerada uma cidade de cultura, mas eu acho que a gente precisa ainda investir muito na cultura. Eu tenho muita tranquilidade também para dizer que, na minha época, nós tivemos profissionais de alta qualidade como secretário da Cultura. Nós implementamos naquela época ali o Carnaval da Cidadania, que foi muito importante. A diferença é o Carnaval da Cidadania, é um carnaval que tinha no centro, nos bairros, no interior. Isso deu uma descentralizada e cultura tem que estar, além da democratização dela, tem que ser inclusiva. E o Carnaval da Cidadania era inclusivo. Nós garantimos uma ampla atividade importante, que era a questão da Feira do Livro. Nós trabalhamos muito a descentralização com outras atividades importantes. E eu acho que o que nós temos para o futuro é ampliar cada vez mais a cultura do ponto de vista da inclusão dela, como políticas públicas, aproveitar os espaços locais. Nós temos que qualificar a nossa gare que está em andamento. Nós temos que garantir que o Bombril volte a funcionar como era antigamente. É impossível nós olhar para uma cidade de cultura e ter a Casa de Cultura hoje desmontada no centro da cidade. Temos que reaparelhar, reorganizar a Casa de Cultura e ter espaços democráticos para que todos possam participar, que o interior, que a vila, que o bairro também possa ter cultura. Porque cultura também é economia, cultura gera emprego, cultura gera renda. E quando tem uma tragédia, que nem na questão da Covid ou agora nas enchentes, a cultura é a primeira que para e a última começar. Tem que ter política direcionada para isso, melhorar cada vez mais as nossas políticas de incentivo e transformar a Santaria verdadeiramente em uma cidade que respire cultura e que todos possam participar ativamente. E eu me orgulho de fazer muitas políticas naquela época e cultura, tenho certeza, é a prioridade do nosso governo. O senhor falou um pouquinho já, mas o nosso quinto tema é defesa civil no âmbito da prevenção dos desastres. Um tema que está sendo bastante debatido nesse momento. Eu acho que esse é um tema, eu diria, assim, razoavelmente novo, né? Porque, de certa forma, mesmo que ele seja importante, ele nunca teve uma grande prioridade. Eu acho que toda a questão climática hoje colocada para todos nós, os desafios que são colocados nos remete para uma enorme responsabilidade. Você sabe que lá em 2006, eu era prefeito, e nós criamos o plano municipal de áreas de risco da cidade. E nós mapeamos 22 locais da cidade que tinham possibilidade de alagamento ou de desalizamento e todas elas ficaram encaminhadas, não foi dado continuidade. A gente precisa retomar isso com muita força. E a minha proposta é implementar com muita determinação os 33 milhões já garantidos do governo Lula para a correção das encostas, para a prevenção das encostas. Nós precisamos ampliar cada vez mais nesse sentido política desta área. Na nossa época, por exemplo, nós começamos a grande obra da perimetral Dom Ivo, que era exatamente para garantir a contenção do Cadena, retirar as famílias dali. Precisamos melhorar essa questão. Nós temos uma grande obra na Baixada da Vila Kennedy, que resolveu os alagamentos. Nós temos um gargalo que ainda é o alagamento da Vila Orlândia, da Vila Lourense e do Quilômetro 3. Temos que priorizar essa questão. E a defesa civil tem que ter qualificada, com profissionais de alta qualidade, e garantir grandes projetos. E por isso que eu vou criar, inclusive, a Secretaria de Capitação de Recursos e Projetos, como eu já tinha no meu governo, para captar recursos do governo federal. Em parceria, para investir muito aqui na cidade. Em casas de moradia, onde não haja área de risco. E dialogar com aqueles que também há área de risco, com muito respeito, com democracia, com a parceria do governo Lula e com a ajuda do meu vice-prefeito, que é o doutor José Adarfarre, que tem muita experiência também na cidade. Se o senhor quiser tomar uma aguinha, o nosso sexto tema é desenvolvimento econômico, trabalho e tecnologia. No seu tempo, dois minutos. Está bem. Eu acho que nós temos... A questão de geração de trabalho e renda, ele é algo fundamental. Quer dizer, isso é dignidade, isso é direito. Nós temos que jogar muito o trabalho dessas propostas em cima da inovação, das novas tecnologias. Se não alojar para Santa Maria, nós criamos todas as bases para o Tecnoparque dessa cidade, que é hoje uma realidade. Nós precisamos aproveitar a nossa universidade e fazer amplas discussões, trazer a universidade para dentro do município, o próprio município para dentro da universidade, fazer essa troca de experiências e ter as ferramentas que hoje tem a universidade para nos ajudar. Então, a questão do desenvolvimento dentro dessa área, ela precisa ser ampliado cada vez mais. Nós temos muita tranquilidade de dizer que a gente quer fazer grandes articulações com a universidade, que nós queremos ampliar as discussões das startups tão importantes para Santa Maria. As novas tecnologias nos remetem para uma série de ideias inovadoras, e isso só será construído com planejamento, com trabalho, com bons projetos, e nós vamos fazer muitas parcerias com as incubadoras da nossa universidade. Então, tenho certeza que esse é um tema que tem que debursar em cima dele, ter equipes qualificadas para trabalhar em cima deles, e não apenas momentâneas, mas tem que ser de curto, médio e longo prazo. Então, meu pensamento em relação ao desenvolvimento econômico e na questão de toda essa situação de novas tecnologias, ela tem que ser um grande projeto articulado, criado, constituído com as parcerias que nós temos da universidade e com a sociedade. Santa Maria tem possibilidade para isso e dá para trabalhar muito. Esse tema, tenho certeza disso. Pré-candidato, nosso primeiro, nosso próximo tópico, que é o sétimo tópico, é diversidade. Eu acho que, primeiro, que quando se fala em diversidade, não tem como nós não falar de inclusão, de respeito, de dignidade. A gente vive hoje um mundo com muito ódio, com muita violência, muito preconceito, intolerância, e nós precisamos criar com muita responsabilidade um espaço de muita paz. A gente precisa trabalhar essa questão da paz. E, dentro dessa linha, nós temos que ter políticas públicas transversais para a juventude, para os idosos, para as mulheres, para os negros, para o setor LGBT. E todas as questões, todos aqueles que têm qualquer tipo de diversidade, tem que estar incluído. Ou seja, não é apenas inclusão, tem que estar dentro do processo, as políticas públicas, os espaços públicos. O poder público tem que garantir essas condições. Então, nós queremos ter um grande debate sobre isso. É um tema que é preciso atrair todos esses setores. Nós já estamos trabalhando isso no nosso grupo de trabalho, que está montando o nosso programa de governo, e o plano de governo. Então, certamente, a diversidade é importante, porque Santa Maria é uma cidade que é um centro educacional, é uma cidade que tem gente de todos os cantos, e essa diversidade também é rica. E essa riqueza precisa ter apropriada pelo município, e o município dá como resposta políticas públicas transversais de muita responsabilidade. Pode ter certeza que todos os setores, da juventude, dos negros, das mulheres, dos idosos, do LGBT e de todo esse setor, terão no nosso governo respeito, dignidade, inclusão, prioridade e políticas públicas de qualidade. Nosso próximo tema, pré-candidato, é educação. Educação. Educação, primeiro, dizer que eu tenho muito orgulho, dentro do período de ter sido prefeito, nós criamos um grande projeto de diálogo permanente com os educadores. Hoje, Santa Maria é uma cidade que ainda continua sendo uma grande referência pelo plano de carreira construído, na minha época, pelos professores e uma série de outros setores. Nós democratizamos toda a parte pedagógica, nós criamos a autonomia administrativa, nós construímos grandes escolas, na minha época, Adelmo Simagen, o Chacra das Flores, Castro Alves, e 87 novas salas de aula foram construídas no nosso governo. Os primeiros laboratórios de informática que as escolas hoje têm foram fruto dessa luta, e nós precisamos ampliar muito mais agora, qualificar a relação com os professores, nós precisamos trabalhar muito a questão do turno integral. Hoje, o governo federal tem políticas para isso, Santa Maria não pode ficar fora, é fundamental o turno integral. Eu tenho andado muito, uma das grandes queixas que eu tenho recebido é os horários das creches, nós precisamos ter as creches com horários alongados. Nós temos que construir novas creches na cidade, qualificar a nossa estrutura educacional e ter uma mesa permanente de negociação, de valorização dos educadores, e ter, gente, monitores qualificados para a questão da educação especial. Esse é um dos grandes quesitos que nós temos que ter, é necessário nós trabalhar isso, porque isso também é inclusão. Democratizar o acesso à educação é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Santa Maria tem que ser prioridade na educação, e eu e o doutor Farré faremos disso, sim, com prioridade absoluta, de qualidade, com muita alegria, porque a educação, ela transforma, ela muda a qualidade de vida do nosso povo. Nosso próximo tema é esporte e lazer. Esporte e lazer, eu me sinto à vontade, eu sou um cara que a vida inteira participei do esporte, eu sou um cara que tive muita alegria com o prefeito criar a Secretaria de Esporte e Lazer aqui em Santa Maria, ela foi criada na minha gestão. Nós incentivamos muito aqui todo o tipo de esporte, toda a questão do futebol, do vôlei, do skate, e várias outras categorias, Santa Maria hoje é uma referência. Eu, os oito anos de governo, os oito anos eu participei do futebol amador, jogando no futebol amador, como atleta, né, e a gente sempre incentiva, porque esporte também é saúde, esporte também é inclusão, é necessário ampliar cada vez mais nossas áreas de lazer aqui na cidade, seja a questão das áreas verdes, seja a questão das praças, seja a questão dos nossos parques, que é muito pouco aqui em Santa Maria. Nós temos que ter política para a inclusão da nossa juventude, dos nossos idosos, nós temos que ter academia cada vez mais acessível para nossos idosos. Santa Maria tem uma história de dezenas e dezenas de grupos da terceira idade, e isso é vida, né, isso é saúde, isso gera emprego, gera renda, porque tu tem os professores, tu tem as pessoas que compram os equipamentos. Nós precisamos ampliar cada vez mais isso, pode ter certeza que nós temos que dar apoio aos corredores de rua, nós temos que dar apoio para várias áreas, fortalecer a relação com todo o tipo de esporte, não só com os veteranos, mas o futebol enquanto um todo, desde a escolinha até os mais antigos, melhorar a qualidade do nosso campo de futebol, trabalhar para valer, porque nós temos um exemplo na cidade, a desgraça que o Guarani Atlântico está hoje, que nós construímos, que está abandonado, é o exemplo de que tem que avançar muito na questão do esporte, e o olhar que tu tem para isso como prioridade. O Guarani Atlântico é exemplo do negativo nesse sentido. Agora, nosso décimo tópico é a feísma. Então, qual o seu posicionamento sobre a Multifeira de Santa Maria? Tive o privilégio de ser oito anos prefeito e os oito anos teve a feísma. Tive o privilégio de ter oito anos a feísma, com o apoio total do município, e nós queremos dialogar permanentemente com os empresários, com toda a sociedade. A feísma é fundamental que ela volte a ter, na verdade, o seu calendário, porque isso é fundamental para a questão do emprego, renda, é uma referência cultural da nossa cidade, da nossa região. Então, a feísma será prioridade. Junto, paralelamente a isso, a conclusão do Centro de Eventos, que começou comigo, e o Centro de Eventos será concluído, e ali será palco, certamente, de muitos eventos nessa cidade, não só a feísma, e tantos outros eventos, e a própria feísma. E eu vou dialogar com os empresários para que a gente retome a feísma no mesmo calendário que nós tínhamos na nossa época. Nós queremos melhorar isso, nós queremos ampliar essa relação de diálogo, de consertação permanente com o setor empresarial, sem nenhum problema. O setor empresarial é fundamental estar integrado ao nosso projeto, ao nosso governo, sem nenhum tipo de preconceito. Nós queremos fortalecer, além da feísma, a nossa Feira Internacional da Economia Solidária, que é a capital latino-americana da economia solidária, que é fundamental porque gera emprego, gera renda. Aliás, é o maior evento que mais junta a gente nessa cidade, depois da România e da Medianeira, é a questão da feira. Então, a gente tem que ter essa capacidade de fazer isso de uma forma muito tranquila. Pode ter certeza que, se os empresários entenderem importante, o nosso governo, eu e o Dr. Farré, teremos muita alegria de voltar a ter a feísma, uma feísma grandiosa, com muitas atrações, com culturas locais, com o apoio da economia local. Isso é muito positivo. A feísma era uma grande referência da cidade. A gente não pode retroceder. Nosso governo terá feísma de qualidade. Obrigada, pré-candidato. Estamos recebendo o pré-candidato à Prefeitura de Santa Maria, Valdeci Oliveira, do PT. Chegamos na metade do nosso programa. Até agora, o pré-candidato falou suas propostas para diversas áreas, entre elas cultura, educação e desenvolvimento econômico. Estamos realizando entrevistas com os pré-candidatos ao Executivo Municipal. Você pode conferir todas essas sabatinas no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. As eleições municipais estão previstas para 6 de outubro, o primeiro turno, e 27 de outubro, o segundo turno, caso seja necessário. Dando prosseguimento à sabatina, o nosso próximo tema é finanças públicas. Bom, nós temos a tranquilidade também de falar que, na nossa gestão, nós criamos a nota eletrônica, que foi uma forma muito importante de garantir melhores, melhorar a nossa receita com qualidade, com transparência. Nós criamos o primeiro pregão eletrônico do município do Estado do Rio Grande do Sul. Somos o primeiro pregão eletrônico criado. Isso agiliza, isso garante uma melhoria do investimento, o recurso é melhor investido. Então, acho que finanças, ela é fundamental. O que nós temos que fazer para frente? Primeiro, trabalhar muito na redução dos gastos, melhorando a receita para investir. Agora, não há condição de tu só pensar numa cidade do tamanho da nossa, da importância que ela tem, só com recursos próprios. Por isso, eu tenho muita tranquilidade e orgulho de dizer que tem uma relação direta com o governo federal, do presidente Lula, uma relação direta com o ministro Paulo Pimenta, e nós faremos muitos projetos para que Santa Maria possa, assim como fizemos lá atrás com o PAC, trazer muitos recursos para desenvolver, para a obra, para gerar emprego, gerar renda. E essa vai ser fundamental. Também manter, lógico, a gente todo o cuidado possível, reduzir os gastos. Eu acho, hoje, inadmissível que Santa Maria gaste tanto dinheiro com aluguéis. Nós temos dezenas e dezenas de grandes prédios, tudo alugado. Eu acho que isso tem que ser reavaliado, tem que ser revisto, porque o dinheiro é do povo, o dinheiro não é meu, o dinheiro é da população. Ela tem que ser bem investida em saúde, educação, cultura, em todas as demais áreas. E nós teremos, então, as nossas finanças, que quando eu peguei a prefeitura, estava quebrada, porque tinha quatro folhas atrasadas, para tudo quanto alugar. Eu tive competência de melhorar. Assim, agora, num orçamento bem melhor, e com uma grande relação com o governo federal, nós vamos melhorar as condições da Associação de Santa Maria e trazer para a cidade todas as condições de investimento, como eu sempre fiz, e essa é a nossa disposição. Nosso 12º tema é o funcionalismo, especialmente na questão previdenciária. Quais são as suas propostas sobre esse tema? Primeiro que nenhum governo consegue trabalhar se não tiver uma grande parceria com o funcionalismo. Eu tenho muita tranquilidade de dizer que sempre tive um diálogo aberto com o funcionalismo, sempre dialogando, discutindo, debatendo, valorizando, trazendo o funcionário para trabalhar junto conosco. E, logicamente, quando o funcionário é público, ele tem que ter qualidade, ele tem que servir ao público. E qualificar essa relação, humanizar as relações do servidor com a sociedade tem que ser um grande objetivo nosso. segundo, logicamente, trabalhar as políticas de incentivo, de investimento, de qualificação permanente. E temos a questão previdenciária, que é um nó crítico, eu diria assim, que é a questão do IPASP. Hoje, o déficit está em torno de 3 bilhões de reais, que tem que ser negociado, trabalhado, para resolver isso nos próximos 30 anos. Nós já temos, inclusive, agora, na nossa pré-campanha, um grupo de trabalho de técnicos qualificados tratando desse assunto, que será amplamente dialogado com os servidores, com todos os setores. Nós precisamos achar alternativa, agora, sem precarizar e sem prejudicar a vida funcional dos nossos servidores. Então, o IPASP é um problema que, se não fosse problema, nós, certamente, não estaríamos debatendo, mas achamos que, quando a gente ganha uma eleição, é para ter as boas e também as questões que não são tão boas assim. Nós estaremos buscando, nos debruçando nesse tema, vamos buscar alternativa, dialogando, discutindo, porque, se os dois institutos, o único que tem na cidade é da nossa época, é porque eles funcionaram bem, nós temos que dar continuidade nesse trabalho. Nosso próximo tema é habitação. Habitação é dignidade, habitação é direito, habitação gera economia, gera emprego, gera renda. Eu tenho muita qualidade de dizer que a gente fez muito na nossa época, como prefeito, nós trouxemos as primeiras grandes obras de habitação para a cidade, o Habitar Brasil, o Cipriano da Rocha, outras áreas importantes, isso gerou renda e emprego, porque não apenas dignidade, que é fundamental quando uma pessoa ganha uma casa, mas quando tu abre um processo de discussão sobre habitação, tu está discutindo a economia. E hoje nós temos todas as condições de uma relação de muita franqueza, de espaço aberto, de diálogo permanente com o governo federal, de voltar a ter em Santa Maria um grande programa de Minha Casa Minha Vida. Santa Maria hoje tem um déficit de mais de 12 mil moradias. É necessário criar esse programa de Minha Casa Minha Vida, também com isso poder trabalhar a questão das encostas, dos locais de alargamento para as pessoas terem dignidade em locais seguros. Então nós vamos trabalhar muito esse tema da habitação. Nós precisamos ampliar a política da regulação fundiária. Tem muitas áreas na cidade que as pessoas só querem um documento para dizer que aquilo é seu. Então a regulação fundiária tem que ser prioridade. Eu tenho certeza que além da questão habitacional, da construção de casas que gera emprego, gera renda, inclui, também trabalhar a possibilidade de ter casas populares no interior, que já foi feito na época que o ministro Olívio Dutra era ministro, nós inauguramos as primeiras casas populares do governo final em parceria com o município no interior do município de Santa Maria. Então Minha Casa Minha Vida, gerar emprego, gerar renda, cacê-economia e regulação fundiária serão centrais no nosso governo e vão trabalhar muito para que isso possa acontecer. Nosso próximo tema também está relacionado é infraestrutura e obras. Bom, infraestrutura, primeiro que acho que a cidade tem bastante coisa acontecendo, não só do ponto de vista do município, nós temos aí a grande obra da travessia urbana que começou lá na nossa administração e precisamos ampliar ela. Foi aí que nós conseguimos na época garantir mais de 100 ruas asfaltadas na cidade, porque era prioridade absoluta. Muitas vezes as pessoas não notam, mas se vocês veem o corredor de ônibus do acampamento foi obra da nossa época e nunca mais teve problema. Era um problema permanente, com muita luta, com muita resolução. Nós precisamos continuar ampliando os traçados da nossa cidade. É uma cidade que foi pensada há muitos anos atrás, ela não dá espaço para ser uma grande cidade, então tem que ter um grande planejamento, discutir com especialistas, com técnicos e pensar não só em ruas, e tem que ter ruas asfaltadas, calçadas, com novas tecnologias, mas também nas ciclovias que nós temos na cidade. Nós temos dezenas de pessoas que usam a questão da necessidade de ciclovia, nós não temos tempo de trabalhar isso, além, é claro, de fortalecer a duplicação da 392 daqui até a instância do Minuano, da duplicação da 287, nós temos que pressionar o governo estadual para sair a duplicação da faixa nova também de Camobi e a duplicação da 287 ser antecipada pelo menos até a quarta colônia. Então nós teremos, já estamos fazendo isso, vão continuar fazendo, também com parceria com o governo federal. O PAC é o mais simbólico disso e na época eu consegui mais de 150 milhões do PAC e isso ajudou muito. Nós trovamos a cidade num grande canteiro de obras e nós voltamos, nós queremos voltar a Santa Maria a ter um grande canteiro de obras, gerando emprego, gerando renda, aquecendo a economia, pensando grande. Santa Maria pode mais, com grandes parcerias, com as nossas universidades e com os técnicos que estão disponíveis para nos ajudar. O senhor fique à vontade se quiser tomar uma aguinha, dar uma respirada aí que são muitos questionamentos. Nosso 15º questionamento é sobre meio ambiente e sustentabilidade. Meio ambiente também, tenho tranquilidade de dizer que foi o primeiro prefeito da história da cidade que criou uma secretaria voltada para esse tema. A Secretaria de Gestão Ambiental, na época, esse era o nome, foi um grande debate que nós fizemos e criamos, ela é muito importante. hoje, mais do que nunca, a gente precisa debater esse tema e eu acho que nós precisamos, e eu já estou articulando com a universidade, com o INPE e com o Centro de Climatologia da universidade, para nós criar um centro, um centro do clima aqui em Santa Maria. Isso é uma coisa que tem que buscar parceria com o governo federal, mas há possibilidade para isso. Já entregamos um documento ao ministro Pimenta e se tornar a Santa Maria uma das grandes referências, porque a questão da prevenção é a mais importante de todas. Nós precisamos trabalhar muito esse tema, nós precisamos ampliar, dentro da Secretaria de Captação de Recursos, recursos e projetos para que outros projetos sustentáveis, ambientalmente correto, possam ter em Santa Maria, assim como nós estamos discutindo a questão dos morros, a questão das encostas, essa questão ambiental. Precisamos fortalecer a coleta seletiva do lixo, porque não adianta a gente reclamar da chuva se nós, às vezes, somos os primeiros a jogar o lixo no arroio, no esgoto, e vamos ampliar, logicamente, essa questão da coleta, vamos ter política permanente de educação ambiental, para começar lá na escola, esse processo de educação ambiental, isso é muito importante. Então, nós estaremos trabalhando muito nesse sentido para que a gente possa, de fato, ter Santa Maria como uma referência. É possível, temos parceiro para isso, temos dialogando. Nosso processo de construção, nosso programa de governo, ele é altamente participativo, colaborativo e democrático, e estamos dando tranquilidade para apresentar para a cidade, lá na época da eleição, um grande projeto completo, porque hoje nós estamos aqui com alguns tópicos que nós estamos em construção, e construção coletiva e democrática. Nosso próximo tópico é mobilidade urbana e transporte público. Mobilidade urbana, eu já falei um pouco, eu acho que ela é importante. Nós, na época, nós, inclusive, em função, pegando os dois ganchos, transporte e mobilidade, nós asfaltamos cem ruas da cidade, prioritariamente, as ruas por onde passava o transporte coletivo. Nós precisamos melhorar muito, nós temos um grande problema, que é a questão que eu já falei, das ruas estreitas, ruas que têm, muitas vezes, dificuldade de ser alargada, temos que ter um grande movimento, fazer com que o plano municipal de mobilidade urbana seja executado e se tiver que mudar, nós temos que mudar para garantir a viabilidade dele. Se até o final do ano o transporte coletivo não tiver a licitação, será, aos primeiros meses do meu governo, nós estaremos discutindo a questão de que esse transporte tenha qualidade, que seja inclusivo, que tenha acessibilidade, que seja um transporte, de fato, com característica, com prioridade de uma cidade do tamanho da nossa. Eu vou ser um grande lutador para que seja aprovada a PEC do SUS do transporte coletivo, que é a questão da tarifa zero, que hoje está discutida no governo federal. Isso é muito importante. Então, nós temos que trabalhar muito esse tema. Da mesma forma, a questão das ciclovias estão dentro dessa linha, a ampliação, logicamente, das nossas obras do entorno, tanto quanto a conclusão da travessia urbana, volta a dizer, a duplicação da 392, a duplicação da faixa nova de Camobí, e ela é fundamental para esse tráfego de Santa Maria com a Universidade. Então, nós estamos discutindo esse tema com muita qualidade. Eu acho que transporte público, mobilidade urbana estão juntos nesse contexto e a gente precisa trazer os nossos técnicos, as expertise que nós temos de cabeças pensantes para nos ajudar a pensar. Aliás, nós estaremos muito dentro da Universidade e vamos usar muito a Universidade para nos ajudar. Outro tema que, às vezes, não é muito debatido, mas também é importante é o da proteção animal. Quais são suas propostas para essa área? Quando você fala em proteção animal, você tem que começar a pensar em políticas públicas, de que esses animais, seja pequeno, médio, grande, forte, eles tenham o olhar do poder público. Hoje, nós temos muita dificuldade, quando você trabalha isso, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de cuidado. Da mesma forma que a gente se preocupa com as pessoas, com o cuidado com a saúde das pessoas, a gente também tem que ter essa preocupação com os animais. E eu acho que esta, para mim, é uma das grandes tarefas. Eu penso em construir coletivamente, com todos os setores, com as várias entidades, um centro de referência municipal para o cuidado dos animais, que seja mais tipo uma casa de passagem, onde os animais que estão soltos ou que estão abandonados possam ter um local para onde ficar, numa transição que a gente está preparando para uma adoção. Nós temos que ter a clipagem, nós temos que ter a questão do castramóvel funcionar para valer, para aqueles que mais precisam, e não é uma coisa obrigatória, mas tem que ser democrático, as pessoas que têm que dar condição. Então, eu acho que dá para nós trabalhar muito isso, acho que é um tema que eu concordo, que ele não é tão tratado com prioridade, mas nós queremos tratar como políticas públicas agora, como qualquer outra política pública, e que seja de prioridade, buscando recurso para investimento nessa área. Não é possível que a gente ache que é normal que os animais fiquem soltos, atirados, abandonados, ele tem que ter carinho, tem que ter local para onde é exposto, no mínimo, ser trazido e tratado, e política pública para os animais, também será uma das nossas pautas principais, minha e do meu parceiro de chapa, doutor Farré. Agora, o senhor tem a oportunidade de falar sobre um tema também que é muito importante para a cidade, para a urbanidade como um todo, que é a saúde. Saúde. Eu diria que entre saúde e a parte da infraestrutura são dois grandes gargalos da cidade, mas também com muita tranquilidade, você sabe que quando eu assumi lá em 2001, a Casa de Saúde estava fechada, e nós abrimos a Casa de Saúde, municipalizamos a Casa de Saúde, que até hoje é uma das grandes retaguardas da cidade. Nós tivemos a coragem de fazer o PA novo, que hoje é o PA do patronato, foi construído na nossa época, nós construímos uma unidade nova de saúde do Itararé, a unidade nova de Camubia, a unidade da Áudio do São José, foi na nosso governo que nós implantamos os primeiros programas de saúde da família, que é fundamental, nós precisamos ter políticas preventivas, de prevenção e políticas de prevenção precisam ampliar cada vez mais o atendimento de saúde, precisamos ampliar os agentes de comunidade de saúde, então nós, na saúde, tivemos muito o que fazer, tem experiência nessa área, porque tem o meu vice que é médico, mas também estou há muitos anos na Comissão de Saúde da Assembleia, então o que nós pensamos para frente é fortalecer a prevenção, fazer uma nova UPA da cidade, é fundamental para que o atendimento seja de qualidade, ampliar o número de estratégias de saúde da família, e nós queremos garantir turno ampliado na região norte, na região de Camubi e na região sul, eu pego o exemplo de Camubi, hoje, depois das 5 da tarde, toda a população de Camubi, se qualquer uma adoecer, só tem uma alternativa, o UPA ou a UPA da Casa de Saúde, nenhuma outra alternativa, não é possível, tem que melhorar isso, qualificá-lo, acho que muitos nossos profissionais, e uma outra coisa fundamental, não é possível continuar um hospital regional tendo meia dúzia de leito, quando o hospital universitário está super lotado de gente pelos corredores, a nossa luta para que o hospital regional tenha 100% do seu leito será incansável do início ao fim do nosso governo, e transformar Santa Maria numa grande referência de saúde para que a vida seja saudável do nosso povo. Nossa, o próximo tema é segurança pública. Eu posso até ser repetitivo, mas foi na minha gestão que nós criamos a Secretaria de Segurança Pública, hoje ela não tem, mas é necessário, então a primeira coisa, gente, nós vamos criar, recriar a Secretaria de Segurança Pública no município, para que ela possa ter um papel importante, fortalecendo hoje os órgãos que nós temos, mas é muito importante ter a Secretaria, porque a Secretaria pode com isso também buscar recurso, nós temos o Pronace, que é do governo federal, temos o Fundo da Segurança Pública que pode vir recurso para a cidade, para isso tem que ter bons projetos, nós precisamos ampliar logicamente essa área com relação direta com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal ser fortalecida, isso é importante, não só do ponto de vista do cuidado dos próprios, dos prédios do município, mas principalmente também ser uma ajuda na proteção, fazer um grande trabalho com a Universidade para nós detectar onde que estão os maiores locais mais vulneráveis, com maior índice de criminalidade, para nós ter políticas públicas de ação nessas questões e principalmente nós temos que ter área de lazer adequada, área de esporte, quando tem boa área política de esporte, de lazer, de cultura, você está trazendo a juventude para esse local e a juventude hoje é uma das questões que tem que ser prioridade nossa, também em área de lazer, tu cria saúde, tu cria melhores condições, então nós estamos trabalhando, vamos trabalhar muito para isso, vamos logicamente ampliar e melhorar aquilo que já existe, mas a Secretaria Municipal de Segurança Pública tem que ter gente de qualidade, técnica, que possa discutir projetos, dialogar com todos os setores e buscar recursos federal. A minha relação direta com Lula e com Pimenta vai garantir isso, eu tenho certeza disso e eu tenho certeza que a cidade vai aproveitar essa oportunidade. Nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa, o nosso penúltimo tema é turismo. Turismo. Então, turismo, primeiro que turismo tem que ser tratado como uma grande área de geração de trabalho e renda. Santa Maria, ela é uma cidade central, ela precisa ter grandes articulações e fazer grandes estratégias do ponto de vista das suas ações com a Quarta Colônia, com o Geoparque, que é uma grande conquista da região, com a questão de outras áreas importantes, mas valorizar principalmente aquilo que é nosso. Nós precisamos investir e trabalhar mais na questão da Romaria da Medianeira, que é um grande evento turístico, mas mais do que isso, nós temos que investir muito no turismo religioso. Santa Maria pode atrair muitos recursos para essa área, nós precisamos trabalhar muito a questão do centro de eventos, no momento que nós concluirmos o centro de eventos, nós teremos ali também a possibilidade de Santa Maria sediar vários eventos, pequenos, médios, grandes eventos da cidade, nós precisamos, então, ter isso como prioridade, porque turismo, ele não é apenas uma questão de entretenimento, turismo gera emprego, gera renda, aquece a economia, nós temos que discutir com todos os setores, com os setores hoteleiros da cidade, para estar preparado para isso, então, eu acho que é um ponto bastante positivo, tenho certeza disso, que, assim como nós fizemos, por exemplo, pode ser pequeno, toda a construção da época, que foi a questão da recuperação da estrada do Peral, ela também se tornou uma referência turística, porque ela também, nós fizemos toda uma relação com Santa Maria, com a Quarta Colônia, a questão gastronômica, cultural, então, Santa Maria pode se transformar num grande centro de eventos turísticos, o BRIC da Vila Belga, que é sensacional, toda essa região central da cidade, então, eu acho que a nossa ideia é fortalecer o que está dando certo, melhorar, ampliar, e trazer o turismo também como grande política pública para a cidade. nosso último tópico é o rum que o senhor já falou um pouquinho ao longo do nosso programa, que é sobre as relações políticas, então, as relações entre o município, o Estado e o governo federal, o que o senhor tem a falar sobre isso em até dois minutos, nosso último tópico pré-candidato? primeiro dizer que eu não tenho nenhum problema discutir relação política porque ao longo da minha vida eu sempre tive boas relações com todos, eu fui prefeito, o Rei Goto sendo governador do Estado e fizemos parceria para asfaltar a avenida do Distrito Industrial de Santa Maria, eu fui prefeito tendo a Ieda como governadora e na época nós fizemos um grande projeto da Nova Santa Marta, entendeu? Então eu tenho muita tranquilidade, eu respeito os meus adversários porque para mim não são inimigos. E segundo, eu tenho muita tranquilidade para dizer, eu tenho o privilégio de hoje ter essa relação direta com o governo federal e não é por nada, é uma relação direta com o governo federal de respeito, de uma posição muito respeitosa e de uma relação federativa com o governo estadual, com o governo federal é fundamental, mas nós vamos aproveitar esse momento bom sentido que estamos vivendo com o presidente Lula no governo, com o pimenta com o ministro, dialogando abertamente, encaminhando todos os projetos possíveis e queremos fazer desta parceria uma das grandes possibilidades de Santa Maria ter muitos projetos e muito investimento. Da mesma forma que lá atrás, que também o governo, era o presidente Lula, que nós trouxemos, por exemplo, mais de 150 milhões de reais do PAC, nós queremos trabalhar muito essa relação de recurso para investimento, recurso para infraestrutura, recurso para a questão da habitação, para todas as áreas que eu falei aqui, ela tem duas coisas fundamentais, ou se busca dinheiro com o governo federal ou não se faz, e se busca grande parceria com a nossa universidade. Se não a gente fizer isso, a gente vai estar inventando ou mentindo para o povo. Então nós vamos trabalhar muito para isso e tenho certeza que Santa Maria terá a grande oportunidade não deixar o cavalo passar encilhado da relação direta, republicana, respeitosa com o governo federal para que Santa Maria possa se transformar de novo num grande canteiro de obras como foi da minha época. A minha relação com o Pimenta e com o Lula é uma relação além de amizade, é de muito respeito e de, principalmente, de democracia em relação aos poderes. Então agora o senhor vai ter a oportunidade de falar com a população o motivo que o senhor colocou o seu nome para ser pré-candidato à Prefeitura Municipal de Santa Maria nessas eleições de 2024. Olha, eu sou uma pessoa que adoro Santa Maria, sou grato por esse povo, eu estou aí há muitas e muitas eleições sempre sendo muito bem votado e eu percebi nas esquinas, nas vilas, nas lojas, em qualquer lugar que eu estive andando nos últimos tempos, as pessoas pedindo que eu voltasse. Eu voltei, aceitei o desafio por dois motivos. Primeiro que eu quero ajudar e quero ser mais, fazer mais e melhor do que eu fiz em oito anos. E a segunda grande questão é que junto comigo tem um grande parceiro que já teve oito anos de prefeito que é o Dr. Farré, uma pessoa extraordinária, uma pessoa humilde e junto com o Dr. Farré, junto com o PT, com o PCdoB, com o PV e com a União Brasil, nós vamos fazer um grande projeto para Santa Maria. O povo Santa Maria me conhece, eu sou o mesmo Valdecido e sempre, com muita humildade, com muita determinação e principalmente com respeito, nós vamos construir um projeto democrático, popular e participativo para a nossa querida Santa Maria do coração do Rio Grande. Muito obrigada, pré-candidato. Esse foi o pré-candidato a prefeito Valdeci Oliveira. Ao longo do programa, o pré-candidato falou sobre suas propostas para o município, que terá eleições municipais neste ano. Então, reveja esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria e também ao longo da nossa programação aqui no canal 18.2 da TV Aberta. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto